A FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, recebeu nesta terça-feira o ministro do Meio Ambiente para uma reunião de balanço da atuação do Brasil na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Os detalhes na reportagem de Carlos Alberto e Leandro de Souza. Ao redor da mesa, todos querem saber, afinal, qual o impacto que a Conferência do Clima, realizada no Egito em novembro, terá no setor agropecuário brasileiro? A penúltima reunião do ano da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, em Brasília, teve as atenções voltadas especialmente ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro fez um balanço da COP27 e, já na introdução, abordou as oportunidades para o setor na conversão energética com baixa emissão de carbono. O mundo passa por uma crise energética e, especialmente a Europa, está indo na direção do Acordo do Clima, que é a redução de emissões, especialmente na produção, geração de energia. E aí, partindo aí para carvão, um caso natural. E eu acho que nós tínhamos que mostrar ali que o Brasil é parte da solução. De olho nas explanações do ministro, estavam parlamentares da atual e da futura base governista no Congresso. É no parlamento que a modulagem da produção sustentável do campo ocorre, com mudanças e aperfeiçoamento das leis. Para o deputado Evair de Melo, que falou em nome da FPA, o papel da principal autoridade ambiental brasileira na COP27 foi promover a imagem de um campo sustentável no Brasil. Nas duas grandes oportunidades internacionais, tiveram outras, naturalmente, que são as COP, o ministro se posicionou com a grandeza republicana, conhecedor da realidade do agro brasileiro e não defendeu a agricultura. Ele promoveu uma produção sustentável, um diálogo muito permanente entre o setor da produção agropecuária e, naturalmente, a questão da transversalidade, a questão ambiental. Após a reunião com os deputados e senadores da FPA, o ministro Joaquim Leite disse que o setor agropecuário brasileiro avançou na produção sustentável nos últimos anos. O agro sai de um passivo para um ativo ambiental, para um ativo de crédito de carbono, crédito de metano, dos resíduos orgânicos do campo. Eu acho que nós conseguimos transformar aquilo que parecia ser um passivo para a agricultura num ativo ao contrário. A agricultura vai mostrar que você consumir produto brasileiro, você está consumindo produto da agricultura convencional mais regenerativa do mundo. Porque nesse processo produtivo, a agricultura nossa tropical fixa carbono no solo. Então, além de fixar carbono, nós oferecemos um alimento seguro para o mundo. Eu acho que o que nós fizemos é mostrar isso e nós temos que mensurar tudo isso e cada dia mais mostrar que a agricultura atua sim. E, como a gente falou, não só fornecendo alimentos, fornecendo aí agora energia, energia etanol de segunda geração, já sendo exportado para a Europa. Isso tudo pode se transformar, lembrando que o etanol, eu brinco que é um balde de hidrogênio, pode se transformar no hidrogênio verde para descarbonizar uma Europa ou países aí que ainda são muito intensos nas suas indústrias em combustíveis fósseis. O tema ambiental foi debatido aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária justamente no dia em que a União Europeia informou ter cedido a pressão do Parlamento daquele continente e aceitou criar uma barreira tarifária de 4% sobre o faturamento anual dos exportadores de soja, trigo, milho e outras commodities caso esses exportadores não comprovem que a cadeia de fornecimento tenha contribuído para o desmatamento. Óleo de palma, madeira, cacau, couro, borracha, móveis e carvão vegetal são alguns dos produtos no radar dos europeus. Mas o ministro Joaquim Leite rebateu a decisão lembrando que mais de 200 produtos agropecuários são exportados pelo Brasil. Na opinião dele, isso é um reconhecimento internacional à produção sustentável e alfinetou a União Europeia ao defender o pagamento a quem preserva, como o campo brasileiro. O que a União Europeia deveria fazer é remunerar quem cuida de floresta e mostrar que nós temos toda a possibilidade, a maioria, praticamente, o caso do café, que eu e o Eva conhecemos bem, 100% dessa produção vem com certeza de produtores que cuidam de vegetação nativa em todos os biomas, que vai da Mata Atlântica, passando pela Caatinga, porque nós temos café na Caatinga, café na Amazonas. O que nós temos que fazer é colocar claramente que a produção brasileira está atrelada à vegetação nativa e à proteção. Não sai produto do Brasil sem um produtor que está cuidando de floresta. Esse é um grande desafio e a Europa e os consumidores europeus podem valorizar esse produto. Podem pagar, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta, valorizando um produto que venha de áreas protegidas, com áreas com reserva legal e preservação permanente que todo produtor aqui tem.